Fala oi para os amigos, filho. Oi, amigos. Tudo legal com vocês? Não, fala direitinho, meu amor. Oi, amigos. Tudo bem? A gente hoje veio aqui para deixar um recado para eles, né, filho? A gente veio aqui para agradecer por vocês acompanharem o nosso canal. Feliz Natal! Isso! Agradecer por vocês acompanharem nossos vídeos durante todo esse ano, né, filho? Que eles ficaram assistindo a gente. E dizer que ano que vem tem muito mais vídeo, né, filho? A gente vai fazer vídeos bem legais para vocês ano que vem. Acompanhem a gente. E vamos desejar para eles um Feliz Natal e um excelente ano novo, né, filho? Fala para eles Feliz Natal. Feliz Natal! Feliz Natal, amigos. Deus abençoe a vocês e a toda a família de vocês. Um bom ano novo para todos. E a gente se vê em 2017. Isso! Deixa um like para nós, né, filho? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, né, filho? É! Se quiser fazer um vídeo, você faz, tá? Isso! Se você quiser fazer um vídeo, também pode fazer, né, meu amor? Manda um beijo. Feliz Natal! Tchau, tchau! Ho, 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 ho! Feliz Natal! Olha só, pessoal, a gente quer desejar para todos vocês um Feliz Natal, para todos os nossos amiguinhos, né, filho? Para a família de vocês também. E lembrando, né, amor, que Natal não é só presente, não é só erva de Natal, não é só Pai Noel. Lembrando que Natal é a comemoração do aniversário de alguém bem importante, né, filho? O que é Jesus, né? Jesus nasceu no dia de Natal e isso é muito importante, né, meu amor? Tchau, beijo, tchau! Não, fala assim para eles, ó, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Deus abençoe vocês! Tchau, tchau! Manda beijo para eles lá, filho, manda beijo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!